Uma informação importante para o produtor rural, comprar e vender produtos agropecuários ficou mais simples e rápido. A Companhia Nacional de Abastecimento criou o Leilão Pra Você, um espaço exclusivo no portal da Conab para facilitar o comércio no setor. Um produtor rural ou um vendedor de ração pode acessar o novo serviço e participar de qualquer parte do país do Leilão Pra Você. E espaço exclusivo criado no portal da Companhia Nacional de Abastecimento. Para isso, é preciso se inscrever e dizer qual é o produto oferecido. A Conab será a mediadora para garantir a segurança do negócio. E vai nos dar ali as características do produto que ele está disposto a comercializar. Esse formulário é enviado para a Conab. A partir daí, a gente começa a elaboração de um edital para a gente publicar e começar as tratativas para comercializar o produto. Diferente dos leilões públicos tradicionais executados pela companhia, a nova modalidade torna as transações menos burocráticas e mais ágeis. E o melhor, quem oferece o produto não paga nada. A vantagem desse novo serviço é que quem está disposto a comercializar por meio do leilão não tem custo algum. Quem está arrematando, quem está participando do leilão é quem vai remunerar a Conab pelo serviço. Quem está no sister? Obrigado.